Talvez um dos projetos que eu fiquei mais impressionado por causa da possibilidade de movimentar ali a economia local. Você começou com o Lepan de la Vie? Eu não sou, não é francês, nem sei como é que fala, mas está lindo o projeto, você já teve experiência, já foi para a África, mas o que consiste o Lepan de la Vie? Olá, boa tarde a todos. Olá, muito bom estar aqui com todos vocês. Então, o Lepan é bem fácil, gente, em francês, mas é só Lepan de la Vie, que significa o pão da vida, que é Cristo Jesus. O Lepan nasceu lá em 2017, logo quando eu voltei de uma viagem missionária, porque no meu coração eu sempre quis ser empreendedora, mas eu não associava o empreendedorismo a missões, mas durante o tempo, durante estudar, o próprio Cristo falou para mim, Camila, eu quero que você comece a fazer pães, eu sou confeiteira e padeira por formação, e eu não entendi muito bem por que eu tinha que fazer pão. Não, 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 não. E eu me lembro que Deus me mandou aprender a fazer pão, comecei a estudar, e ali Jesus começou a falar comigo sobre empreendedorismo, eu não sabia o que era ban, eu não sabia nada sobre negócios como missão, mas o próprio Cristo foi me revelando aquilo que ele queria para nós. E hoje, o Lepan, nós somos uma ONG a qual nós ensinamos panificação, empreendedorismo para mulheres que estão em vulnerabilidade social. Então, nós entendemos que nós precisamos alcançar essa mulher por completo, corpo, alma e espírito. Então, nós ensinamos o pão, ensinamos ela a empreender e, para a glória de Deus, nós já trabalhamos em alguns países como Moçambique, Burkina Faso, ontem o pastor do Projeto Sola falou sobre Burkina e falou sobre a aldeia Fulani. Nessa aldeia, nós tivemos a oportunidade, é uma aldeia muçulmana, nós tivemos a oportunidade de pregar Cristo, ensinar o pão para aquelas mulheres e foi uma bênção para a glória de Deus.